O que anda pelo mundo, o que tanto já voou, o que canta passarinho, alivia minha dor. O que anda pelo mundo, o que anda pelo mundo, o que tanto já voou, o que anda pelo mundo, o que canta passarinho, alivia minha dor. O que anda pelo mundo, o que canta passarinho, alivia minha dor. O que anda pelo mundo, o que canta passarinho, alivia minha dor. O que anda pelo mundo, o que canta passarinho, alivia minha dor. O que anda pelo mundo, o que canta passarinho, alivia minha dor. O que anda pelo mundo, o que canta passarinho, alivia minha dor. Essas histórias, elas são quase todas baseadas em fatos reais, viu? Essa prosa é de Amazã, que é um colega nosso lá de Campina Grande. que é forrozeiro, que é forrozeiro, sonfoneiro, repentista, caboclo, tem uma banda, faz um sucesso naquele nordeste. E é chamada de o saco e o papo, baseado em fatos reais. Eu já era um cabrão taludo, mas ainda nem bunda mole. Até com barbe, tudo era frouxo, que nem um fôlego. Tinha um medo de moleque, parecia uma né, até nem parece ser verdade. Eu já estava começando a ficar careca, mas eu não usava cueca, nem condia pra cidade. Só depois que eu comecei a namorar com Benedita, fui na cidade e comprei uns quinze metros de chita. E mandei a véia loura desmanchar tudo em siloura. Não pro modo de arrancar toco. É que as vezes o namorado precisa andar armado e a cueca esconde o pouco. Saí de manhã cedinho pra casa da namorada e na metade do caminho precisei fazer parada pra passar uns telegramas. Fui lá pra detrás de umas ramas no meio do matagal e pra cueca não sujar, eu tive então que tirar e te pendurar no pau. O servilço terminado, de novo a calça eu vesti e por não estar acostumado na cueca eu me esqueci. Saí num jegue apressado. Quando de pano rasgado o estalo eu escutei, eu disse, eita que cueca farsa. Mas desde que foi a caça que dispuseu, pare-me meio. Senti um vento gelado lá na porta da cozinha. Pensei em ter sido a cueca que era a calça que tinha. Saí com o zezinho de fora. Acochei a espora na barriga do jumento. Quando eu cheguei imedita com sua mãe expedita, mandaram eu entrar pra dentro. Trouxeram pra me sentar o tamburete enfadado. Desse do texto de couro e o bicho tava furado. E só foi eu me sentar pros pissoídos passarem o buraco do jumento. E eu sem saber de nada. Primeiro com as pernas cruzadas e os troços lá pendurados. Nesse dia do tamburete, a véia tinha tratado um calo que de cacete o véio tinha matado. E quando a véia deu fé, disse pra sua filha, Mulher, nós tá tendo na carreira? Vá ler meu São Gonçalo pra tá o papo do galo pregado na cadeira. Vá conversar com o moço, pode ele se entreter, que eu vou aqui por detrás ver o que posso fazer. Vem fé chegou imedita. Com as conversas bonitas, umas prosas, uns arrudeio. Foi quando eu senti meu patrão lá por baixo um rico chão. Que eu fui na rua e mordei e continuou puxando com a força pro mestre. Era a véia só puxando. Vem me grita chaveirando e eu só frangi da testa. Aí comecei a suar. Deu vontade de chorar. De gritar de viveneta. Era a véia só puxando. Pequenita chaveirando e eu só fazendo careta. Foi quando a véia disse. No papo aqui não tem nadinha. Eu aqui só to topando com dois ovinhos. Mais galo comendo ovo. Vou ter que mostrar pro povo. E aí tem o de mão na peixeira. Foi quando eu dei um espinote. Pulei pro rima dos potes. Desapei na cadeira. Cabeça, véia da peste. Escafei dessa fedeiro. O tempo é na estrada. Estou aí comigo dizendo. Enquanto vinte eu quiser. Essa mulher eu não esqueço nunca mais. E pra sentar numa cadeira. Mesmo a caça tão inteira. Eu já passo a mão atrás.